E bem engraçado o cabelo todo colorido. Gostou? Eu gostei! Eu gostei! Que legal! Eu gosto de chegar tardada na igreja, perdi o B7 horas. Aí vinha lá da Glycon de Paiba, cancelou a viagem. Eu sempre chego cedo na igreja já, 7h36. Eu fico chateada com esses rubros aqui. Não, eu fico chateada que se eu pudesse dar um bloco aí pra ele passar pelo menos um dia sem viagem. Vocês tem que entrar, um monte de passageiros tem que entrar em um negócio com a Uber aí. Não é esse fato de cancelar. Cancela, a gente pensa que vem o troço cancelar a viagem. Eu não cancela a viagem. Eu nunca cancela, eu fico esperando aí, eu não cancela. Pular de uma rola, né? É? É, Fê, na medida que a gente teve, depois daquela subestação, fica mais ou menos umas 3 quadras. E é uma igreja da senhora, né? É. Os carros dos goianenses, dos estados goianenses. Lá do interior da Goiânia. E eles põem um leão no carro. Gostou? Lá também tem isso, né? Tem uns goianenses que mandam o carro enfeitado. E aí galerinha, beleza com vocês aí? Mãe! Vocês esperavam que era um palhaço que vinha buscar vocês? Eu quero tirar uma foto. Quer tirar uma foto? Aí, rapaz! Tira uma foto, mamãe. Tira foto, mãe. Tira foto. Mamãe, tira foto. Eu quero! Que lindo! Como é que lindo? Amanhã vocês vão passar no YouTube, tá bom? No YouTube? É, peraí. Deixa eu parar para a senhora de trás. A senhora não vai pegar a foto da senhora, não? Vem! Cadê a Júlia? Vai logo! Não estraga minha foto, não! Tá nem parecendo a Heloísa aí. Levanta! Tira! Tá! Ai, bem legal! Bora! Ó, nem isso! Olha para cá! Vem para cá tudinho de novo! Vem, vem! Olha para a câmera aqui! Olha para essa daqui! Olha, olha, olha! Vai chegar comigo! Olha já que traz no culto! Bora! Ai, pelo menos a gente tem uma foto! Pronto! Depois eu vou... Vai no YouTube amanhã que você vai achar essa foto e esse videozinho de vocês lá, tá bom? Pode colocar? Não! Ai, papai! É o YouTube! Esse é o primeiro carro que eu vi, meu Deus! Eu sou muito feliz no YouTube! Amanhã vocês vão passar no YouTube, no meu canal, palhaço motorista! Lembra aí, ó! Para você mandar a mamãe ir lá e se inscrever! Eu quero ver! Eu também! Eu acho que só esse e o B para fazer a tua mãe não são isso! Que ela está arrasangada! Não! Eu não posso chegar a casar com a senhora! Eu sei! Eu concordo com a senhora! Eu não tiro a arrasar com a senhora! Eu também não gosto! Eu vou para a igreja! Inclusive, tem que tirar um dia para mim para a igreja! E eu não gosto de chegar atrasado! Segura! As princesinhas! Como é que é o nome de vocês? Eu sou a Emília, que pedi a foto! Essa aqui é a Heloísa! E essa aqui é a Júlia! O meu nome é Mijão! O que você falou para as filhas? Não! Só a... Está branquinha, né? Lindas! Então, eu tenho um filho de 3 anos! Minha filha é coisa que... Aqui na Terra não tem nada que substituir um filho! E nada incomparável também! As vezes! Que as vezes! Filha é benção na vida nossa! Olha! Olha! Está Heloísa! Parece um anel da Heloísa! No caminho aberto da Emília! Ticiana! 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 É o palhaço do que? É o palhaço do que? Espera aí que eles ligaram o nome aqui! Eu estava lendo aqui Tarsila! Aí mais para frente... Oi Beatriz! Tudo bem? Olha os fãs aí! Está ligando! Eu tenho muito fãs aí! E aí rapaz! Agora vocês são meus fãs agora né? Quanto cá? Hã? Quanto cá de servidores? Eu já tenho... Não tem esse que eu estou de cara aí não! Comecei agora! Tudo bem? Tu está trabalhando? Com certeza! Estou trabalhando sim Beatriz! Eu gostei! Eu gostei! Gostou mesmo? Eu gostei! Então fala aqui ó! Fala aqui ó! Você nunca pegou um ube igual esse? Que esse é o melhor ube? Fala aqui ó! Fala aqui ó! Eu nunca peguei um ube igual esse! Meu Deus! Quanto que tu cobra daqui do Jardim Tropical lá para o parque? Eu cobro... Eu cobro... R$25,00 para você! Vai ver o lugar! Oque? 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 Acho que vai deus 이후? Oque? 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 Eu pulei lá no galho e dize? É troca! Ela sei que era por lá no tritoris... Poxa, é longe aqui no parque, mas faz assim, só que eu não posso ir agora não, eu tô aqui no Alvorada, vou deixar um cliente aqui no Alvorada e aí, daqui eu acho que 10, 15 minutos eu tô de volta pra te buscar aqui, tá beleza? Pode ser? Conversa aí dona Tiziane, concentra, concentra aqui, tudo na vida tem um porquê dos atrasos da gente, e quem sabe só é pra esse cara que você vai lá pra casa dele agora, entende? O motivo da vida da gente, tudo tem um porquê, não adianta a gente querer falar assim, ah tinha que ser, mas o tempo certo é o tempo de Deus, é, ele mandou eu né, nessa hora agora, eu sou um Uber que não cancela viagem, mas nessa hora a gente só tem que chegar lá Amém Amém Em 600 metros, vira a esquerda na rua Raimundo Alves de Souza Sou um dos Uber, eu acho que talvez seja, talvez eu seja a única que não seja, que não faça isso, aqui em Roraima Pois é, eu tô empurrido agora, entendeu? Caso você não encontrar, aí você me fala, ou caso você for esperar também você me fala, se não for esperar você me fala também, tá? Eu lembrei de um carro na cidade de Luís, minha treposta tinha um... A esquerda na rua Raimundo Alves de Souza A rua Sabalho Não sei Lá nos confins Eu não vou entrar por aqui não, porque tá acreditado, tá? Ok, essa rua é péssima É até mais perto, aliás, é melhor pra ir, mas tá acreditado onde eu passei, por exemplo A família tá atacando o cabelo dos palhaços É até chato Aaaaaaaaaaah! Você queimado? Vocês tem fã, senhor. Tem muito uns desqualificados que tem medo de paiaço. Como o It? Não, mas, é... Eu não vejo o que um paiaço traz de medo pra ninguém. Eu não vejo paiaço de rua, não. É. A mamãe não deixa a gente ter coisas de derrota no cabelo. E ela tá fazendo muito certo de que você não tá assistindo filme de derrota. É um... Vire levemente à direita Pra te oferecer nada Não, eu vou esperar Essa é que foi uma demais, né? Já aceita cartão aí Aceita cartão sim Mas cartão tem que ter um jurosinho, viu? Pelo menos Nessa conversa aí O meu canal eu nunca criei É porque eu tenho medo Também não sei criar Só sei o que O que é, né? Vire à direita Na rua é só o quadro É uma capa linda E esse lação aí? É o meu É o meu O meu é o E é dali Eu queria ir lá no shopping Eu tinha um ingresso grande Eu vi o circo é grandão Aham Eu me atendo É o meu amigo Meu amigo É o meu amigo O meu amigo É o meu amigo Ele tá lá no parque Ele quem vai pagar Ele não é cartão Ele não é cartão Essa peruca Essa peruca Essa peruca é meu cabelo de verdade É não É sim É sim É tipo assim É tipo assim Eu fiz o meu cabelo de rolo E um quilômetro e cinco E esse cabelão loiro aí É o meu Isso é uma peruca Isso é uma peruca Isso é uma peruca Isso é uma peruca É porque eu sei que ninguém ia ter o cabelo assim Só três quilômetros Só três quilômetros Viu? Tiziane Olha Nós estamos lá O que foi, cheirosa? É o mesmo negócio assim Calma E essas gatinhas? Não fica quieta Não fica quieta É isso Tem seiscentos metros em cima E aí, ficaciu com esse celular Quando a gente chega aí Você, você me manda mensagem Tu... vou te mandar mensagem Coisa E aí, ficaciu com esse celular Quando a gente chega aí Tu, eu vou te mandar mensagem Isso é sempre errado Você me manda mensagem É pra mim Eu vou te mandar mensagem Não posso Eu vou te mandar mensagem Do meu lado É o primeiro que eu sei, eu vejo muito diferente. Siga em frente na rua, só os lados. Aqui! É melhor porque eu ainda não ando no Kinder Ovo amarelo. E onde é que é esse negócio? Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui, se eu apaguei a foto do Kinder Ovo. O que é isso? É um táxi lá da Goiânia. Ah, é? Eu quero ver. Acho que eu apaguei, filha. É porque... A senhora vive na Goiânia? Não. Às vezes quando eu gosto do celular. Ai, é quando eu estou cheio, que tudo bem. Em 300 metros, siga em frente na rua, só o quadro. Na foto de hoje, veio a geladeira. É a geladeira. Ah, não, filha. Eu estava pesquisando geladeira no local de rua de casa. Porque foi não consertar, mas não era urgente. Ficou funcionando com o freezer. Mas embaixo, não consertou. Eu estava pesquisando. Eu estava pesquisando. Vini à esquerda na Avenida General Ataí de Terro. Vai. Vini à esquerda na Avenida General Ataí de Terro. Vini à esquerda na Avenida General Ataí de Terro. Você tem Instagram? Tenho. E qual é? Palhaco Adelaide Motorista, tá bom? Palha... 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 Palhaco, não tem o seu cedilha. Tá ouvindo, mamãe? Você tem que procurar lá para essas meninas, tá? Eu não tenho Instagram não, nem Facebook. A Heloísa tem. Ela tem não. Ela tem. Ela tem estragada. Ela tem estragada. Ela tem estragada. Ela é destrutinha estragada. Ah, então eu vou adicionar meu dado. Aí eu vi a foto do preto na gemes. É muito linda. Olha a bolinha de espocar. A bolinha de que? Ai, ai, ai. É melhor. Mesmo para fazer um palhaço sorrir, geralmente. Quem tem que fazer sorrir é o palhaço. Mas elas... Não param, não. Ah, não. Ótimo. É muito bom. Criança é... É a verdade, né, cara? Eles falam tudo. É o que sentem. É o que tem dentro deles. É o que tem dentro deles. É o que tem dentro deles. É o que tem dentro. É isso. Aí sim. Aí você vê felicidade na cara de... É melhor. É melhor. É melhor. Tem muita gente que você olha e você não consegue ver felicidade. São as peças. Essas peças raras. Felicidade é... Hoje uma mulher entrou. Como é que faz para ser feliz? Eu falei, é só amar o próximo. E até esse negócio? Se você amar o próximo, você vai ser feliz pro resto da tua vida. E o negócio de colocação? Muitas pessoas não sabem nem o que é isso. Amar o próximo. Acha que amar o próximo é esse amorzinho médio, né? Então, pelo namorado. Não tem. Que é uma coisa que não tem nada a ver. Amar o próximo é amar qualquer um. Qualquer um que seja o seu próximo. E como a ti mesmo, né? Em um quilometro destino. Então, se você não tem capacidade de amar o próximo, você não tem capacidade de amar nem você mesmo também. Minha filha, eu não vou te emprestar porque está com a carga um pouco baixa. Tem que esperar o final. Você veja a história. Não, eu não sei quanto. Eu nunca quero emprestar. Porque você vai ficar mexendo. E você não consertou meu tábito. O tábito da Emília está quebrado. Eu quero ver o prejuízo do tábito da Emília. Tá muito rachado. Ela quebrou no dia que nós chegamos lá. Tipo. Tem 600 metros destino de piscina. O meu quando eu não levei. Tá quebrado. O meu já fez. Você não tá quebrado, Júlia. Eu tenho que... Eu tô esperando, viu? Tá bom. Manda a localização aí. Que eu já tô já indo te buscar, viu? Olha, tô vendo peruca. Eu tô vendo pretinho. Não é peruca. Isso é meu cabelo. É peruca aqui, ó. Não é. Não é. Eu vi. Isso não é peruca. É uma peruca. Não é. É uma peruca. Não é. É uma peruca. Não é. É uma peruca. Tá bom. É uma peruca. A peruca de peru. Tem a palavra peru dentro da peruca. É 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 peruca. Vou botar lá o tema do vídeo. Vou falar assim. Gente, assista a verdadeira felicidade. Hum. Eu sei. Comentão. Como é que é o nome do canal, hein? É palhaço motorista. Cadê? Deixa eu ver. Eu vou ver depois. Porque aí é feliz. Porque aí não tem nada de falsidade nesse rosto lindo. Aqui. Aqui. Vem. 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 Aqui? É. Aleluia. Bora, turminha. variánt você irá.